A segunda importante questão Ter conhecimento na religião islâmica com a evidência e o Islã significa Entregar-se totalmente a Allah por meio do Tauhid Sobremete-se a ele com a completa obediência e materne-se afastado do shirk e do Atiria e de seu povo Existimento três níveis, o Islã, o Iman e o Ihsan E cada nível tem seu pilares Primeiro nível, o Islã 1. Significa termesante Que não há divindade e não ser Allah, jiladjalaru E que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e seu servo e mensageiro 2. Fazer a oração 3. Pagar o zakah Cariedade obrigatória 4. Jejuar o mês do Ramadan 5. E fazer preguiação à casa, segada de Allah, jiladjalaru 1. O autor definiu a segunda pergunta Que o servo conhecer a sua religião E ele começou definindo o Islã, disse ele O primeiro nível, o Islã Significa Estregar-se titularmente o Allah, jiladjalaru 2. Por meio do tawhid 3. Subrimentar-se e ele com a completa oberação 4. E materne-se afastado do shirk e do seu povo 4. Esta definição do Islã implica sobrepare 4. Todos os assuntos a Allah, jiladjalaru 5. Pois você e um servo e o servo deve 5. Se subrimentar apenas a seu senhor e o senhor e Allah, jiladjalaru 5. Confirmou-me, disse 6. Em o dito alterência o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam 6. Portanto, a religião foi dividida em três níveis 7. Islã, imã e ihsan 8. Os pilares do Islã são cinco 7. E o primeiro deles é a sahada, que significa 8. Testo muhar dele 9. Que não há de dividir e não ser Allah, jiladjalaru 10. E que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, 10. O seu mensageiro 11. O autor, que Allah tem que me recorde dele 11. Me dure que o do aivirença do texto mar 11. Que não o devindar e não ser Allah, jiladjalaru 11. E encarilou seu significado 12. Que é 13. Não existe 14. Nada nem migão 14. Com o direto 15. Dizer 15. Adoração e não ser Allah, jiladjalaru 16. Adoração e não ser Allah, jiladjalaru 18. Adoração e não ser Allah, jiladjalaru